Juliano, coloca o vídeo aí pra gente do site da Prefeitura, por favor, olha lá. Olha lá, você entra no site da Prefeitura, clica no A Cidade, tá vendo lá, ó, clicou A Cidade, clica em Infraestrutura e vai aparecer a opção Venvance. Abre o site de uma empresa farmacêutica que vende o medicamento Venvance, que é um medicamento ultracontrolado para TDAH, transtorno de déficit de atenção. Agora, a pergunta que eu faço pra você que nos assiste é, por que que tem um link no site da Prefeitura vendendo, inclusive, medicamento? Além de ser um absurdo, isso aqui é algo totalmente ilegal, totalmente. Você não pode, em hipótese alguma, atrelar um site institucional da Prefeitura de Poços de Caldas que tenha o chamado Backlink, que é isso aqui, você clica e vai pra outro link e que tenha atrelado alguma empresa privada. Esse site aí tá vendendo anabolizante também. Tem, ele tem venda de anabolizante também. Tem venda de anabolizante. Emagrecedores, anabolizantes, manipulados. Você que quer comprar bomba, vai no site de onde? Pocosdecaudas.mg.gov.br. Lá você consegue comprar Venvance, você consegue comprar bomba, você consegue fazer tudo no site da Prefeitura de Poços de Caldas hoje. Realmente, eu tô em choque até agora, é um negócio simplesmente absurdo.